Olá, vocês que estão aí no YouTube conosco. Camila, dê um olá para os amigos que estão nos assistindo. Isa, dê um olá para os amigos que estão nos assistindo, assim com a mãozinha, assim ó. E Selma, dê um olá para os amigos que estão nos assistindo. Se você está contente, bata a pau. Não, não, estou brincando, não precisa, vocês não precisam submeter esse tipo de coisa nessa altura, tá? Ok, gente querida, então nós temos aí o Blue 9, número 16, nós paramos no 15, tá? E nós vamos fazendo eles junto com aquela análise de sempre, tá? Eu vou riscando à medida que for necessário aqui na tela e a gente vai pensando juntos. Vou começar perguntando para a Isa. Isa, tu sabe me dizer que nota é essa? Mi. Mi? Camila, tu sabe me dizer com que dedo dá para tocar essa nota aqui? O terceiro dedo, isso aí, dedo 3, exatamente. Selma, confirma para nós, essa peça vai ser tocada com mão direita ou com mão esquerda? Com mão direita. Então, bora lá. Se a Camila quiser, a Camila pode tocar com o dedinho assim, fazendo de conta que está no teclado agora, tá? Pode imaginar que tu está com o dedinho na nota Mi. Valendo então. Um, dois, pronto, for. Ah, só um detalhe. Eu vou ficar cuidando aqui para ver se algum olhinho vai olhar para as mãos durante esse exercício. Eu sei que vocês nunca olham. Vocês nunca olham e nunca olharam e nunca vão olhar. São só os olhos de vocês que fazem esse movimento sem vocês pedirem, né? Coisa mais engraçada. Então tá. Bora lá. Um, dois, pronto. Olhando na partitura. Um, dois, três, e... Um, dois, três, quatro. Fácil ou difícil? Fácil? Tudo em clove de Sol, mais tranquilo, né? Seguimos então. Uau! Aqui já é mais interessante. Nós temos muitos pulos aqui nesse início. Olha só. Aqui a gente pula uma terça do Mi para o Sol. Depois a gente cai para o dedo 2, para o indicador aqui no Ré, ó. Aí depois tá. Grau conjunto aqui, né? Aqui ele vai grau conjunto. Mas aqui de novo ele já pula, ó. Pula e depois pula de novo. E aí depois grau conjunto. Muitos saltos, né? E a mão esquerda também vai ter esses saltos aqui no final, ó. Primeiro do Si para o Sol e depois do Sol para o Dó. Selma, tu sabe dizer para nós que nota é essa aqui, ó? E as gurias podem confirmar se a Selma, se concordam com a Selma. É Sol. O que vocês acham, gurias? Isso é uma nota Sol mesmo? É uma nota Sol? É Sol da mão direita, né, Isa? Não? Oi, Isa. Essa nota a gente toca com o dedo 1, 2, 3, 4 ou 5? Essa nota Sol. Quatro. Quatro? Muito bem. Quatro da mão esquerda. Ok. Vamos, então, a gente sabe que vai começar aqui com o dedo 3. E aqui nós vamos começar com o dedo 4. Da mão esquerda. A parte de cima, a mão direita. A parte de baixo, mão esquerda. Puxa, esse risco ficou bem feio. Tá tudo bem. Prepararam, então? Então, um. Todo mundo olhando para a telinha. Todos olhem para mim, olhem para mim. Lembrem de mim. Partituras vamos ler. Olhem para mim. Por favor. Então, tá. Um. Dois. Pronto. Foi. Dois. 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 Eu quero fazer de novo, para me certificar. Eu vi uns olhinhos que olharam para baixo. Não nessa parte aqui, mas nessa parte aqui, tem uns olhinhos que olharam para baixo. E aí, alguns olhinhos assim, tipo uns quatro olhinhos, mais ou menos, olharam para baixo. E aí, eu queria fazer de novo. Pode ser? Então, tá. Um. Assim, ó. Essa aqui é a Godofreda. Ela tem olhos bem grandes, tá? A Godofreda fica olhando para ver quem está olhando para as mãos. Ela espia tudo, gente. Ela tem olhos muito grandes. Ok? Ela vai ficar escondida aqui, mas ela está cuidando vocês, ó. Vai, Godofreda. Vai, 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 vai. Vai. Ela está olhando. Ok? Tá, eles já entenderam. Pode sentar aqui para ficar assistindo aí. Ok? Godofreda está de olho para ver quem vai olhar para a mão, tá? Um, dois, ponto, ponto foi, não. Um, dois, pronto, foi. Eu vi olhos se mexendo. Vi olhos se mexendo. Eu vi olhos se mexendo. Sejam como eu, eu nem pisco. Olhem só, eu nem pisco. Ok? Ela vai dar mais uma chance para vocês. Um pouquinho aqui. Vamos ajeitar a roupa aqui para não ficar uma coisa meio estranha. Ok? Um, dois. Então, vai, Godofreda está olhando, hein? Pronto, já! E, mão esquerda. Última vez. Pronto! Godofreda acha que foi tudo certo, mas ela disse que quer conferir mais uma vez para ver se o pessoal vai não olhar mesmo. Pronto! Foi! Um, e... Um, dois. Godofreda disse que está satisfeita. Podemos seguir, Godofreda? Ok? Godofreda nos liberou. Podemos seguir. Uau! Esses exercícios aqui do fim, nossa, hein? Pensa, né? Uns exercícios mais diferentes. Então, tá. Olha só que salto grande. Quem sabe me dizer os dedos da mão esquerda que eu uso para tocar essas duas notas? Quem sabe me dizer o nome e os dedos que eu usaria para tocar essas duas notas? A Godofreda está dizendo que sabe, mas tu espera, Godofreda, dá chance para eles responderem. Fala, Isa. É, posso responder? Pode. É, dedo 1 e dedo 5. Aqui é o dedo 1 e aqui é o dedo 5, é isso? Eu tinha respondido. Ah, eu não ouvi. Acho que estava fechado o teu mic. Tá, mas e quando... Eu abri e fechei. Ah, mas então tu abriu e fechou muito rápido, porque a gente não te ouviu aqui. Às vezes ele demora um pouquinho. Ô, Selma, aproveita que tu já está falando, então, e conta para nós o nome dessas notas, Selma. É, Fá e Dó. Aqui é um Fá e aqui lá é um Dó, né? Uhum. Ok. Muito bem. Hum, esse salto é bem estranho. E Camila, tu sabe me dizer que nota é essa? Anota? Uhum. Por favor. Ah, é essa. Essa aqui que está enlaçada. Essa aí, eu acho, calma aí, é um Fá. Isto, um Fá. Isa, uma pergunta. Esse Fá aqui de cima, esse aqui, toca no mesmo lugar desse? Não, não toca no mesmo lugar desse. Ok, olha só que pulos, né? Com que dedo, Selma, a gente toca esse Fá de cima? Porque esse aqui de baixo, ó, vocês disseram que esse Fá da mão esquerda aqui toca com o minguinho, dedo 5. Mas e esse aqui, toca com que dedo da mão direita? Com 4. 4. E olha só, ele aparece aqui de novo depois, ó. Olha ali onde está aparecendo o Fá de novo, que legal. Muito bem. Então, aqui a gente tem esses pulinhos aqui, né? Do Dó para o Fá, do Fá para o Dó. E aí, a gente pega essa nota aqui na mão esquerda, né, Selma? Que nota é essa aqui? É o Lá. Isso aí. Lá, Sol e Fá aqui. Posso apagar os meus riscos, então? Posso? Valendo, então, hein? Prepara. Lembra que as duas mãos, os dedões, dividem a nota Dó, tá? A próxima, eu já volto, estou deslocando no interfone. Ah, tá. A gente pode esperar a Isa um pouquinho, né? Então, vamos lá. Começando com o minguinho da mão esquerda. Godofreda está a postos. Ela está lembrando que ela continua vendo vocês, tá? Atenção, então, os dois polegares. Se os dois polegares estiverem bem preparados na nota Dó central, a gente não vai precisar olhar para a mão, ok? Godofreda vai fazer contagem regressiva para vocês não olharem mais para a mão, ok? 3, 2, 1, ok? A partir desse momento, ninguém olhe mais para a mão. Valendo, então. Pronto, já! Vamos fazer mais uma vez. De novo, sem olhar. Pronto, já! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu só vou no banheiro rapidinho, mas você pode ficar já continuando, tá? Tá bom, Camilo. Então, seguimos. Então, vamos ver esse exercício. Ele parece, assim, mais fácil, com poucas notas. Entretanto, olha que legal. Notas vizinhas, notas uma no lado da outra, só tem essas duas aqui. Todas as outras tem pulo. Pulo, 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 pulo e pulo. Nossa, são muitos saltos. Aqui nós temos um salto Mi, Dó. Aí aqui a gente está caindo no quarto dedo da mão esquerda na nota Sol. Volta para o Dó, desce para o Si e aí pula para... Que nota é essa aqui mesmo, Isa? Sol. 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 Qual o dedo que toca mesmo, Selma, esse sol? Volta. O quarto. O quarto. O quarto, Selma, isso aí. Isso aí. A Camila falou alguma coisa que eu não ouvi também. Mas é o dedo quatro aqui, né? Que nem aqui, né? Dedo quatro. Dedo quatro. E eu cheguei. Ah, legal. Sim, eu vi te aproximando aí. Então, vamos lá. Posso limpar meus riscos? Ok, Godofreda? Sim. Godofreda, vai lá e confere. Godofreda, conta até três. Dá uma chance. Conta até três para eles arrumarem as mãos, tá? Godofreda vai contar até três para vocês botarem as mãos no Dó Central. E aí depois não pode olhar mais. Um. Dois. Três. Ok. Vocês não acham lindo o nome dela, Godofreda? Esse nome que a mãe dela deu para ela? É bem bonito, eu achei. Bem original. Bem estranho, né? É... Godofreda Carbonel o nome dela. Gente, eu dei uma girafa para a minha prima. Minha prima, claro que não de verdade, de pelúcia. E o nome dela é girofena. Godofreda. Quase Rodofreda. É girofena. De girafa. Então, a Godofreda, ela... É Godofreda Carbonel o sobrenome dela, né? Carbonel é sobrenome. Na verdade, o nome completo dela é Godofreda e Mustabe Carbonel. Esse é o nome completo. Mas o nome artístico dela é conhecido só como Godofreda Carbonel. Então, tá. Ela está cuidando vocês. Ela já contou até 13. Então, agora, todo mundo já arrumou o polegar. E a partir de agora, ninguém olha mais para as mãos. Um. Dois. Pronto. Foi. Mais uma vez. Pronto. Foi. Isso aí. Seguindo para o último exercício de hoje. Ah, Godofreda. Olha só, Godofreda. Que fácil que está para eles. Tudo mão direita. Praticamente tudo grau conjunto. Aê! Mas, Godofreda, na verdade, eles não sabem que isso aqui é uma pegadinha. Eles vão querer fazer uma nota lá no final, Godofreda, que não é. Mas fica só cuidando. Vamos ver se eles vão ser espertos, tá? Mas não conta nada para eles. Ah! O microfone não estava no mute. Puxa vida. Vocês ouviram tudo. Puxa vida. Estraguei na surpresa. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Essa eu não vou falar nada. Vocês sabem que é mão direita, né? Então, vamos embora. Um, dois, pronto, foi. Engraçado, Godofreda. Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa melodia em algum lugar. Remando suavemente. Remando suavemente. Ou não? Remando suavemente. Remando suavemente é assim, ó. É a Mary. É a Mary. A Maria tinha um carneirinho, ó. Então, para nós terminarmos a nossa aula de leitura, vocês vão estar com o microfone desligado, mas nós vamos tocar a Mary junto. E a Camila, se ela tiver aí um saco de cereais perto dela, ela pode fazer de conta que o saco de cereais é um piano. E pode tocar a Mary em cima do saco de cereais. Pode ser, Camila? Eu estou em cima do saco de cereais. Olha que legal, ó. Ó, tu não esmaga a minha granola aí, Camila. Ó, sim. Então tá. Valendo então, hein. Preparem. Nós vamos tocar a Mary. Lembrem daquele segredinho da Mary, ó. Que a mão esquerda solta, ó. Enquanto a direita está segurando, hein. Vamos ver então? Todo mundo tocando a Mary. Pode ser que não dê certo de primeira. Nós vamos tocar duas vezes, tá? Um. Dois. Pronto. Foi. Vamos fazer mais uma vez agora. Essa foi só para lembrar. Prepara lá. Um. Dois. Pronto. Foi. Foi. É isso. Muito bem. Então, que vocês segurem um pouquinho mais. Deixa eu dar tchau para os amigos do YouTube. Do YouTube, nós estamos nos despedindo de vocês. Nos encontraremos na nossa próxima terça-feira, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Tchau.